Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje vocês vão conferir aqueles perfumes doces e tesudos, tá gente? Eu selecionei aqui, tem de tudo um pouco, tem nacional, tem importado, tá pra todos os bons e todos os gostos mesmo, então já vai deixando seu like e também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, o que que tá esperando? Não paga nada e você ficar por dentro de várias novidades perfumadas aqui desse mundo da perfumaria, eu sempre trago pra vocês muitas novidades e ajudo vocês aí nas escolhas, tá? Antes de adquirir aquele perfume e depois não gostar, né gente? Então ó, se você, assim como eu, também curte bons perfumes doces e que também levanta aquele tesouro, não vou falar muito aqui nessa palavra porque pode ser que o YouTube, sei lá, né? Então ó, se você quer levantar os ânimos, né? Então escolhe um desses perfumes aqui que é certeiro, pelo menos, né? Os meus testes aí e tais. Então eu vou começar com o primeiro aqui que é da Avon, sim, a Avon tem um perfumão, né gente? Que custa menos de R$50, tá? Da linha Farway, que olha, ele levanta mesmo, viu gente? Que perfume afrodisíaco que é esse aqui, que é esse aqui, o Farway Beyond, ó. Esse aqui que veio mais intenso, sabe? Algumas pessoas sentiram aqui a presença do Farway tradicional, mas só com muito mais encorpado, com muito mais baunilha e é isso mesmo que eu sinto aqui, tá? Tem até resenha dele aqui no canal, Flávia Morve, gente, só dele, é pra mais detalhes, mas olha que perfume de baunilha, né? Maravilhoso, ó, tô até mostrando ele sem tal nome. Que perfume de baunilha maravilhoso, ele é Beyond mesmo, ele vai além mesmo de todos os Farway, tá gente? Ele, olha, de todos os Farway é o mais sedutor, na minha opinião, é esse aqui, o Beyond, tá? Agora o próximo aqui já é importado, perfumão também, que olha, esse aqui é doce, daquele que chama, sabe? Que é esse aqui, o Orissima de Ted Lápidos. Olha, o pessoal que comprou ele, que viu meu vídeo, também tá falando a mesma coisa, sabe? Que tá adorando esse perfume, porque ele é tão assim, intenso, sabe? Doce, caramelado e é perfumão ao mesmo tempo, sabe? Não é aquele mais do mesmo, apesar de ele lembrar, o La Vie é Belle, viu gente? Mas eu acho ele até um pouco mais gostoso, mais achicletado aí do que o La Vie, então vai nesse daqui, tá gente? Mas claro, ele é um perfume chipre, tá? Ele tem patchouli no fundo, mas é daquele que acende as chamas, né? Por conta disso, viu gente? Que perfumão esse aqui também, ó, e com ótimo preço. É que vocês vão achar agora esse perfume lá no Gardenia Parfum, tá? Agora é esse nome, porque não tá mais como atacadão do perfume devido, né? Às muitas pessoas confundirem os sites, né? Porque tem vários sites com esse nome atacado, né? E tudo, então agora ela virou Gardenia Parfum, depois eu vou falar sobre isso, tá gente? E esse perfume veio de lá com ótimo preço, ó, vocês vão achar esse Ouríssima aqui de Ted Lápidos, que olha, eu nunca ouvi falar desse perfume e assim, não tava dando nada, viu? Depois que ele chegou aqui e eu comecei a usar, falei, nossa, como que ninguém falou desse perfumão? É perfumão doce, tá gente? Que maravilha, ó, levanta T mesmo, viu? Esse aqui, anota essa dica aí. É, o próximo aqui já é um contratipo, tá? Que é da Parfum Perfumes, tá? Ó, aqui, o Classico, né gente? Olha, esse daqui não poderia deixar de citar, claro, porque ele é contratipo do Classico Essence, né? Que você, quem não sabe, é, a grife Jean Paul Gaultier é famosa, né? Pelos frascos corpinhos, né? Pelos frascos daqueles homens musculosos, né? Assim, em forma de corpo de homem e de mulher ao mesmo tempo. E também eles fazem perfumes sedutores, tá gente? E esse aqui, como é inspirado no Classico Essence, que na minha opinião, é um dos perfumes mais sedutores, com cheiro de flor de laranjeira, chantilly, sabe? É um perfume doce, mas só com doce super sedutor, tá bom gente? Esse aqui vocês vão achar com ótimo preço, já que esse Classico Essence, né? Tá custando bem caro, porque tá descontinuado aqui no Brasil, né? Não sei se nos outros países, né? Também tá? Me conta aqui embaixo, mas esse aqui, ele é muito parecido, tá gente? Olha, eu não senti mais falta do Classico Essence. Depois que eu conheci esse, da Parfum Perfumes, que é o Classico, tá gente? E fora que ele fixa muito, exala muito, acessa o site lá, que vocês vão achar tanto esse perfume, como vários outros perfumes inspirados de muita qualidade, tá gente? Olha, eu vou deixar passando pra vocês aqui o site, tem cupom que é Flávia Amor, que vocês ganham desconto 10%, viu? Em todos os perfumes. Então esse aqui é mais um pra quem curte aí uma versão mais em conta e de qualidade, né? Daquele perfumão Classico Essence. E que é doce e levanta, né? O T. Que eu não vou ficar repetindo aqui, senão, né? Já viu. O próximo aqui é um da Dona Natura, que eu não achava que ele seria doce e nem sedutor, viu gente? Que é esse aqui, o Palo Santo, da linha Essencial, ó. Lançamento aí da Natura, que vem aí me conquistando cada vez mais, né? Porque sempre quando eu uso, marido fala, né? Também dá aquele, né? Levanta aí o meu astral também, né? Porque essa nota de Palo Santo aqui, eu acho ela muito sedutora, sabe gente? É uma das madeiras mais perfumadas do mundo e vocês vão achar com ótimo preço na Natura, né? Que é uma perfumaria nacional, viu gente? Olha, Palo Santo aí, the best. Um dos melhores aí nacionais também, viu gente? E é doce e que levanta, levanta mesmo. Tipo, todo mundo que olhar, acho que a maioria, né? Que olha esse frasco, acha que ele não é doce, né? Por conta dessa cor marronzona, né? Acho que ele é bem bom, acha que ele é bem amadeirado, né? Por conta dessa nota, mas não, tá gente? Ele é bem assim, docinho, levemente achicletado e tal, sedutor, levanta, né? E é muito bom, viu gente? Isso aqui, ó. O próximo aqui já é um da Tipos, que esse aqui, acho que se você usar, vou rifar bastante dele e sair perto assim de uma roda de amigos, né? De homens, por exemplo, eles vão, com certeza eles vão ficar com o pé de você, viu gente? Porque olha, que cheiro docinho, gostoso, caramelado. Esse aqui é puro caramelo, pura, pura, pura bala toffee, viu gente? Que é isso aqui, ó. O candy caramelo, esse mesmo, tá? Não tá nada sintético aqui, esquece cheiro de aromatizador, cheiro de não sei o que, papapá, a Tipos Budô, viu gente? Olha, que perfumão esse aqui. Ele tem cheiro de bala toffee, parece que você tá assim, mastigando a bala toffee. Ai, que perfume gostoso, vou até aplicar aqui. Parece que você tá mastigando a bala toffee, com aquele fundinho assim, bem açucarado, caramelado, sabe? Nossa, é muito bom. Esse perfume aqui que é viciante, dá vontade de usar o frasco inteiro. Esse perfume aqui, além de viciante, né? Ele, nossa, você fica assim, querendo ser comida, né? Porque você fica com cheiro de bala, sabe? Então, aquele seu crush aí, né? Então, o seu parceiro que chegar perto, vai, ó, querer te, né? Então, ó, esse aqui é candy, candy, né? Que é uma linha própria da Tipos, tá? A Tipos tem também contratipos, mas eles fazem a linha própria de perfumes doces, viu? Doces, assim, que são inspirados nas melhores sobremesas. Então, corre lá no site, eu tô deixando passar aqui pra vocês e tem cupom que é Flávia Amor, que vocês ganham desconto também lá, tá? Ganha 20 reais de desconto em todos os perfumes, viu gente, ó? Então, candy da Tipos, esse aqui é o Candy Caramelo, tá bom? Que perfume que levanta ali, né? Agora, mais um, acho que é o último aqui, né? Que eu peguei dessa, né? Dessa lista aí de perfumes doces da IT, que é um da Lanciello, gente. Esse aqui é doce, daquele que levanta mesmo, muito sedutor, tá? Inspirado no The One de Dolce & Gabbana, viu, gente? Que é puro pêssego com baunilha, parece uma calda de pêssegos com baunilha, algumas notinhas florais aí pra dar um contraste. Mas, olha, Intense Peach da Lanciello, na minha opinião, é um dos melhores contratipos do The One, tá? Então, se você acha caro o The One, sabe? Não quer pagar, né? X valor, entendeu? Nele, porque é perfume de grife, o dólar tá alto. Pode nesse aqui dar no Anciello, que você não vai se arrepender, viu, gente? Olha, esse perfume aqui é muito gostoso, é doce sim, tá? Mas muito elegante. E que perfumão, ó. Fica, se exala muito. E ele voltou, tá? Graças a vocês que, né? Que pediram muito, né, gente? Esse perfume aí, ele voltou com esse nome Intense Peach, que vocês acham agora lá na Nuancello, que antes era Nuances Essences, né? Lá na nuancello.com.br e tem cupom Flávio Amor também que voltou, que, né, vocês pediram bastante também, tá? Então, vocês vão achar esse perfumão lá, tá bom? Ó, doce, sedutor, que levanta aí o seu, né? Então, pessoal, eu fico por aqui com esse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links, né, dos vendedores, tá bom, gente? Um super beijo a todos. Me conta aqui embaixo quais são aqueles perfumões aí, aqueles perfumes que levantam também, né? Os seus ânimos, tá bom? É que eu quero saber também, o pessoal também quer saber, tá? Então, ó, beijos. Bye, bye.